Olha só, essa é a Praça da Ressurreição, aqui na área do bairro do Anjo da Guarda. Aqui, só conseguimos ir pra hoje, por conta da estrutura, que é a principal, que é palco, som, iluminação, mas graças ao governo do estado que escutou o nosso atelo e através do secretário de... Não prestavam atenção no que estava acontecendo e o indagavam simultaneamente. Pra mim, a importância é muito grande em levar este símbolo de humildade, de fraternidade, de amor, de paz, alegria para a comunidade. Este homem que foi exemplo para... um exemplo que marcou uma geração. Os atores que são aqui, pessoas aqui mesmo, da comunidade do bairro do Anjo da Guarda, eles já estão aqui posicionados para adentrarem ao palco, já praticamente tudo pronto. E aqui, pela parte aqui dos fundos, eles vão adentrar ao palco, vão subir ao palco e vão sair lá na frente aqui do palco, para começar justamente a apresentação ao público que está presente aqui na Praça da Ressurreição. É muito... a gente até se emociona, porque é muito grandioso o que esse espetáculo pode fazer na mente das pessoas. Uma sensação de realização e também um modo de reivindicar um pouco da nossa arte, né? De uma maneira em que a gente possa mostrar o nascimento do Menino Jesus. É um trabalho que não é só agora da montagem do alto de Natal, mas também com vários espetáculos culturais, conforme está dizendo aí o Gigi, e esse trabalho do alto natalino é justamente o trabalho que fecha com chave de ouro as atividades culturais do grupo, que tem várias oficinas, o grupo que faz várias oficinas, justamente para ajudar jovens, adolescentes. Atentai vossos ouvidos, pois o dia de grande alegria chegará a Israel, eis que a virgem conceberá, dará luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. É uma coisa muito interessante, tecnicamente, teatral, e ultimamente só quem tem usado. Eis que o amor de Deus é infinito, e Ele nos mostra, através de uma profecia, a qual foi me revelada e autorizada a anunciar para todos que têm ouvidos atentos a sua voz. O Senhor mesmo virá a este mundo, e grandes maravilhas acontecerão. Meus filhos, busquem a comunhão, pois o rei se aproxima. O Senhor mesmo virá a este mundo, e grande alegria chegará a todos que têm ouvidos atentos a sua voz. O Senhor mesmo virá a este mundo, e grande alegria chegará a todos que têm ouvidos atentos a sua voz.